A CIDADE NO BRASIL Ontem, quando nós estávamos fazendo o passeio ainda, as pessoas estavam dizendo que é a primeira vez que eu passei aqui, é a primeira vez que eu passei de barco, né? Então, a gente está consciente, assim, de que o porto-alegrense, 70% do porto-alegrense não conhece o Guaíba. Vivia na ilhota um velho zambista, seu nome era João. E seus companheiros eram um cachorrinho e um violão. Ele não tinha amizade, mas felicidade, ele tinha demais. Ao lado sempre do amigo, cantando seus sambas e suas orações. A CIDADE NO BRASIL É lindo, né? É lindo esse meu porto-alegrense. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL